Olá pessoal, mais uma dica, mas essa dica é rapidinha, mas é muito importante. Talvez vocês saibam, talvez não, mas é uma dica simplesinha, ok? Bem rapidinha, aqui ó. Você está vendo esse cadeadozinho aqui no... Isso é falando em Google Chrome, ok? Muito bem, clica no botão direito aqui, ó. Aqui o que você vai ter, ó? Você vai ter um monte de informações aqui, ok? Se você nesse site, no caso aqui, claro que aqui não, não vem ao caso, mas se você quer mudar os padrões de imagem, você pode mudar, sempre permitir, sempre bloquear. É permitida por padrão JavaScript, os plugins também, os pop-ups, né, os pop-up, que chama, alguns aí, os minusinhos aqueles, ou seja, aquelas páginas pequenas que abrem rapidamente, você pode bloquear, você pode permitir. O local, perguntar por padrão, ok? Sempre emitindo esse site, bloquear esse site, notificações, ok? Tela inteira aqui, ok? Você pode usar global, permitir, bloqueio do mouse, mídia e downloads, downloads, né, automáticos, ok? É muito legal isso aqui. Então, você pode, dependendo da página, você, é, desconfiar da página, se tiver qualquer coisa, você pode, então, bloquear algumas coisas aqui, ok? É bem fácil, né? Recapitulando, então, clica sobre o cadeadinho, ok? Com o botão direito, e você vai visualizar isso aqui, ok? Essa dica aqui, lembrando, que é para quem usa o Google Chrome, ok, pessoal? É dica simples, mas importante. Até a próxima, tchau!